Boa noite, companheiros. Eu gostaria de passar para vocês algumas diretrizes que nós recebemos agora à tarde. Nós, pastores, tivemos uma reunião com a associação e foi uma reunião longa até. Nós ficamos aí cerca de duas horas e meia nos comunicando por um programa chamado Zoom. Eu já tinha ouvido falar de longe desse programa, mas ele é um programa bem interessante porque você consegue falar com bastante gente. No caso do programa pago, você pode falar com 400 pessoas. No programa gratuito, você pode falar com até 40 pessoas. E eu, inclusive, utilizei agora à noite esse programa para poder fazer a comissão, que eu precisava fazer uma comissão com o pessoal de Inuan e nós fizemos uma videoconferência e deu certo que conseguimos fazer a comissão lá. Nessa reunião que nós tivemos com os administradores e também com os departamentais e todos os pastores, ficaram acertadas algumas diretrizes aqui que eu queria passar para vocês. A Igreja Adventista, a instituição preocupada com o que está acontecendo atualmente no mundo e no Brasil, ela está tomando algumas providências para poder proteger os membros da igreja e, ao mesmo tempo, tomar uma ação em relação a tudo que está acontecendo. Então, são apresentadas algumas diretrizes. Então, onde não haja impedimento, a igreja poderá abrir as portas para receber alguém que recorra à sua ajuda. Então, aqui é assim, vamos supor, se tiver um local onde não haja nenhum impedimento, onde a prefeitura ou o governo não tenha impedido que as portas se abram, então podem ficar lá três ou quatro pessoas para poder receber alguém que precise. Particularmente, pessoas que sejam da área da saúde. Então, pode ficar lá um ancião, mas alguém da área da saúde para poder orientar e receber alguém. Então, a igreja estaria, nesse caso, fazendo um serviço social. Mas isso é uma coisa que não é obrigatória. E o horário também teria que ser reduzido. A sugestão é que seja de nove até as onze, caso a igreja abra. Mas ninguém é obrigado a abrir, caso o município ou o estado tenha já solicitado que não se faça isso. Se alguma igreja abrir as portas, o culto, então, deverá seguir o chamado programa alternativo, que tem, então, essa configuração mais reduzida. Como a gente não tem uma previsão de quanto tempo essa crise vai continuar, porque pode durar até noventa dias, a gente não sabe, ou até mais, a gente espera que não. Nós vamos montar, cada pastor distrital vai montar uma equipe de comunicação para que a gente possa, então, fazer o comunicado oficial através dessa pessoa encarregada da comunicação em cada igreja. Por exemplo, agora, na comissão, nós conversamos sobre a Fabiana, que é a secretária da igreja de Noã, ela vai ficar encarregada dessa parte da comunicação. Mas os irmãos podem me mandar o nome do departamental de comunicação da sua igreja, tá certo? Do oficial de comunicação, se ele for a pessoa mais adequada para fazer isso, né? Eu creio que sim, se for escolhido para isso, seguramente. Tá ok? Agora, com relação ao sábado, agora, no dia 21, sábado 21 de março, o pastor Ertan Keller vai fazer um pronunciamento através da TV Novo Tempo. Então, o seu pronunciamento deve ficar aí nessa faixa de 11 até meio-dia. Porém, antes disso, o pastor Giovanni, o pastor Geu e Josanã, eles também estarão fazendo alguns pronunciamentos, tá ok? O pastor Ertan vai fazer pronunciamentos e vai fazer também a pregação. Eu tinha falado para vocês que eu iria fazer uma pregação no sábado de manhã, na Escola Sabatina, pregação, eu iria mandar o link para a gente poder transmitir ao vivo pelo Facebook. Mas, tendo em vista essa comunicação, essa declaração do nosso presidente da divisão, então, eu não vou mais fazer. Porém, eu vou fazer uma pregação através do Facebook às 17 horas do sábado. Eu acho interessante porque eu preparei uma mensagem, ela já está quase pronta, é uma mensagem profética, eu acho que é de grande interesse para a igreja. Mas, esse final de semana, o sábado pela manhã e também o domingo à noite, vai ficar sob o encargo da divisão sul-americana, tá ok? Outra coisa, vai haver uma vigília virtual, essa vigília virtual vai acontecer de nove da noite até meia-noite, vai ser dirigida pelo pastor Geu, o projeto Clamai. Ele já fez algumas vezes, vocês já conhecem, e vai ser feito novamente, nós acreditamos que vai ser uma bênção muito grande para a igreja, tá bom? Outra coisa, os irmãos que desejarem entregar o seu dízimo e as suas ofertas, podem fazer um combinado com o ancião ou um combinado com o próprio tesoureiro e fazer essa entrega para eles. No caso de irmãos que não tenham 7 mil e que não tenham condições de fazer o depósito em conta. Se for fazer o depósito em conta, o irmão tem que fazer um recibo discriminando o valor que é dízimo e o valor que é oferta. Se for no 7 mil, não tem problema nenhum. A grande dificuldade é que muitos dos irmãos ainda não sabem utilizar o 7 mil. Então, se não souber fazer uma coisa e nem a outra, então recorra ao ancião ou ao tesoureiro da igreja para poder combinar como é que vai fazer, então, essa entrega, procurando o mínimo de exposição possível, porque a recomendação é que a gente evite o máximo possível de contatos e tomando todos aqueles cuidados que sejam necessários. Todos os grandes eventos da nossa associação, todos foram cancelados. Apenas o Atos 2 vai esperar a decisão da União no dia 3 de abril, que aí terá uma decisão sobre se vai adiar para quando vai, certamente não vai ser feito agora. Os desbravadores e aventureiros, as diretrizes, vão ser concetâneas, vão acompanhar as resoluções governamentais voltadas para os estudantes naquela mesma faixa etária, está ok? Agora, tem um elemento novo que eu acho que é bastante aviçareiro, uma coisa muito legal, que eu acho que foi uma vitória, uma coisa muito boa, foi a modificação feita no evangelismo da Semana Santa. Assim, esse evangelismo que nós tínhamos programado, que nós entregamos material, ele acabou, não tem como fazer, porque ele é um evangelismo tradicional e nós teríamos que ter contato com as pessoas, enfim. Nesse novo modelo, todo o projeto foi reformulado. Então, o Evangelismo de Semana Santa, ele será online e o título dele será A Primeira Páscoa Dentro do Lá. E será transmitido por todos os meios eletrônicos. Então, cada igreja de 20 e 7º dia da associação é solicitada, todos os membros da igreja são solicitados a contactarem pelo menos 5 amigos, orar por esses 5 amigos e solicitar que eles participem desta primeira Páscoa Dentro do Lá. Vai ser esse o projeto que vai ser transmitido pela divisão. Então, o nosso papel vai ser orar pelas pessoas e convidar essas pessoas para que elas participem desse projeto de evangelismo de Semana Santa, que é uma coisa muito boa, porque cada pessoa vai poder fazer a sua participação dentro do seu próprio lar. Então, vai ser assim uma coisa muito legal. A associação Rio Fluminense tem 21 mil membros. Se cada um de nós trabalhar por 5 membros, levando em consideração todas aquelas questões que todos assistem e tudo mais, nós podemos atingir uma média de 50 mil pessoas participando dessa Páscoa, ou seja, desse evangelismo de Semana Santa, que é a primeira Páscoa do Lá. Então, vai ser muito importante a gente realmente participar, entrar de cabeça. A TV Novo Tempo também apresentará um formato de culto para ser realizado em cada lar, em cada casa. Então, a gente, ou seja, a igreja não vai ficar desamparada, os pastores estarão aí fazendo o trabalho de comunicação, todos os pastores estão muito ansiosos por isso, a gente não vai poder sair por aí visitando, mas a gente vai fazer uma ligação, ou pelo WhatsApp, ou pelo telefone, nós vamos entrar em contato com os membros das igrejas, por exemplo, o dia que eu estiver escalado para uma igreja, eu não posso estar lá, mas eu posso ligar para os irmãos, às vezes pode ser que eu não consiga ligar para todos, mas ligar para aqueles que talvez estejam precisando de um aconselhamento, conversar com o pastor, alguma questão missionária ou administrativa, e o ancião pode me ajudar nisso também, dizer, olha, pastor, nós estamos precisando aqui de uma ajuda para o irmão, ele gostaria de falar com o senhor, então envia para mim, a gente vai entrar em contato, está certo? O auto isolamento e distanciamento deve ser levado a sério, são palavras do pastor Giovanni, pois a epidemia é grave, por isso nós devemos ficar em casa para ajudar a conter a propagação da doença, então nós não vamos na igreja, mas também não vamos passear por aí, sair e ficar nos expondo, a gente deve evitar de fato essa exposição, particularmente as pessoas do grupo de risco, que são pessoas que têm hipertensão, que têm diabetes, pessoas que têm problemas respiratórios, especialmente problemas graves, e aquelas pessoas que estão acima já de 60 anos, 60 anos para cima, que é inclusive o meu caso, que são as pessoas que estão na terceira idade. Nós devemos aproveitar esse tempo de confinamento para orar, meditar na palavra de Deus, fazer contato com amigos pelas redes sociais, oferecer estudos bíblicos, nós temos aí o recalculando a rota que tem dado certo, muitas pessoas estão até pedindo batismo, então vamos utilizar essa ferramenta, está certo? E apresentar também a razão da nossa fé. Eu acho que esse é o momento que a gente deve procurar revivar a nossa vida. Nós vamos ter um pouquinho mais de tempo, muitos de nós, nem todos, mas muitos de nós vamos ter um pouquinho mais de tempo para poder ficar com a família, conversar com a família, tentar fazer alguns acertos, orar, dar estudos bíblicos para um amigo. Você pode dar estudos bíblicos para amigos até com as redes sociais até fora do país. Isso nada impede hoje em dia, através das redes sociais, o alcance é muito grande, está certo? Então, a nossa igreja ficará invisível, contudo, ela será atuante através dos seus membros. E nós também não vamos ficar distantes uns dos outros. Nós estaremos sempre juntos, porque nós vamos estar sempre em comunicação uns com os outros. Então, eu mesmo farei contato pelo WhatsApp ou por outros meios eletrônicos, como eu acabei de dizer, para a gente poder fazer contato com os irmãos. E eu vou tentar me aperfeiçoar no uso desse aplicativo chamado Zoom, para que a gente possa fazer as nossas reuniões de comissão através de videoconferência. Eu já fiz uma hoje, são poucos membros, são membros de uma comissão pequena. Nós temos comissões grandes e a gente pode tentar fazer. Eu vou amanhã, quinta-feira, fazer uma segunda experiência com o pessoal da equipe distrital de Mordomia Cristã. Vou tentar fazer mais uns testes, para ver se eu consigo me aperfeiçoar mais no Zoom, para a gente poder, então, fazer essa reunião. Então, amanhã, nós vamos fazer através desse aplicativo e vamos tomar as nossas resoluções ali e vamos, então, apresentar aquilo que ficou resolvido para os membros da igreja, está certo? E nós gostaríamos da participação do líder de Mordomia de cada congregação, está bom? É importante que todos participem, está certo? A irmã White escreveu, toda crise é um convite em oração. Essa frase nunca me saiu da cabeça. Sempre quando eu passei por crise na minha vida, eu orei bastante. Eu digo bastante, assim, gastar mesmo tempo em oração, né? Ficar muito tempo ali buscando ao Senhor e eu acho que esse é o momento da gente fazer isso, né? Tem muita gente aí, doente, pessoas no mundo inteiro sofrendo, né? A perda de entes queridos e é o momento da gente agora levantar a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel. Então, esse é o momento, não é o momento para a gente criticar a liderança, não é o momento para a gente ficar de picuinha, de problemas, né? Sabe, irmãos, a gente está vivendo uma época de muita crise, uma época muito difícil e a gente tem que parar com essa coisa de picuinha, com essa coisa de crítica, a gente ficar criando problemas por qualquer coisa, sabe? Procurar olhar o lado positivo das coisas, não olhar o lado negativo, né? Então, as pessoas, algumas pessoas são muito críticas, elas só olham o lado negativo e isso é ruim. A pessoa pode até perder a salvação por causa disso. A gente tem que pedir muito a Deus para que ele transforme o nosso coração, para que a gente possa, de fato, ver as coisas com os olhares diferentes, de forma diferente. Não ficar aí criticando o tempo todo, né? Se toma uma medida, critica, se toma outra medida. Eu sempre pensei da seguinte forma. O que eu faria se eu estivesse no lugar de um líder que tem que tomar tal ou tal decisão? Eu me lembro que nós tínhamos um professor na faculdade chamado Wilson Androite, alguns de vocês conhecem ele. E ele dizia assim para a gente, vocês são jovens agora, vocês são estudantes de teologia, mas vocês são os futuros presidentes de associação, de união, de divisão, quem sabe até da associação geral. E vocês querem saber de uma coisa? Vocês aqui em sala de aula criticam algumas tomadas de decisão, mas muitos de vocês vão para lá e vão fazer a mesma coisa. E dito e feito. Sabe por quê? Porque quando a gente calça o sapato, quando a gente está numa determinada situação, aí a gente sente o peso da responsabilidade. Nem tudo é tão fácil assim da gente realizar. Para quem está de fora, é fácil, mas para quem está vivendo uma situação, está lá dentro, não é fácil. Então, sabe, irmãos, é muito importante a gente saber compreender o lado do outro. A gente evitar a crítica e procurar fazer da melhor maneira possível. Tanto é que na semana passada eu procurei dizer o seguinte, quando a coisa ainda não estava tão grave, eu digo, olha, as igrejas que decidirem fechar, que fechem. E continuam a mesma diretriz, as mesmas são palavras do pastor Giovanni. Eu não tinha conversado com ele ainda, mas hoje ele falou exatamente isso. As igrejas que decidirem fechar, que fechem. Mas se tem alguma igreja que quer fazer um atendimento lá com um enfermeiro, botar três ou quatro pessoas lá para atender alguém, não tem problema nenhum. É um trabalho social, tá? Não há problema nenhum. Mas a recomendação é que as igrejas, por enquanto, fiquem fechadas, tá certo? Pelo menos durante esse tempo de incubação, esses 15 dias e tudo mais. Mas é aquilo que eu estou dizendo. Vamos fazer o nosso melhor para que Deus possa nos abençoar, certo? Então, na medida em que novas informações forem chegando, nós vamos apresentando essas informações para vocês também, tá certo? E aí eu vou notificando, abordando e tudo mais. Bem, irmãos, que Deus nos guarde, que Ele nos abençoe, porque a gente vai precisar muito dEle nesse período, né? A gente vai precisar muito mesmo da ajuda divina. Eu, no sábado, eu não vou falar para vocês agora, mas no sábado, às 17 horas, eu quero mandar uma pregação para vocês. Eu estou estudando, estou me preparando. Eu estou pegando um paradigma na história de algo muito parecido com o que está acontecendo agora. E eu queria apresentar isso para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma de que este é um sinal, é uma preparação para coisas que ainda vêm por aí. Sabe? Então, esse é o momento de nós realmente procurarmos ajustar a nossa vida, afinar a nossa vida com Deus e uns com os outros. Tá bom? Vamos nos lembrar do Salmo 91. Mil cairão até o lado, dez mil à tua direita, porém tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos outros, né? Mas nós não seremos atingidos. Tá bom? Então, irmãos, eu queria fazer uma oração agora, pedir a Deus que nos ajude, nos abençoe, para que nós sejamos vitoriosos nessa batalha que a gente tem que travar. Tá bom? Então, oremos. Pai Celestial, eu te agradeço muito, Senhor, pelo privilégio de ter homens e mulheres que são dedicados, Senhor. Na grande maioria, nossos companheiros e companheiras são pessoas muito dedicadas, pessoas que se despojam, que se entregam para fazer a tua obra. Senhor, que tu não permitas que esta epidemia venha desarraigar a igreja, venha destruir a sua unidade. Pelo contrário, Senhor, que destas novas perspectivas, destas novas ações, que nasçam coisas maravilhosas que a gente nem imagina, mas que seja para benefício da tua obra e que dentro, em breve, nós possamos ver o teu filho voltar. Senhor, são bênçãos que eu te peço neste nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Novado seja o teu nome. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos.